E pra ninguém ficar de fora da mania nacional de completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar, o Ministério da Educação confeccionou uma versão do álbum adaptada em braile para atender aos deficientes visuais. Eles viraram febre e conquistaram colecionadores. Lá em casa é uma diversão garantida. A gente leva as figurinhas, troca e ganha as que a gente precisa. Nesta banca em Brasília, ele é a grande estrela. Crianças, adultos, todos procuram o local para comprar o álbum e as figurinhas. Mas e uma criança cega, que também ama a Copa do Mundo? Não tem como curtir essa brincadeira? Tem sim. Agora elas ganharam uma versão adaptada em braile. O exemplar foi elaborado pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Benjamin Constant, que cuida da educação das pessoas com deficiência visual. São 3 mil exemplares que serão distribuídos em mais de 20 países. É uma iniciativa que tenta trazer acessibilidade para essas pessoas numa brincadeira que faz essa inclusão e que tem essa troca junto com todos os outros estudantes. A nova versão tem cores e designers diferentes do original. Com os dedos espertos, dá para saber aonde colar cada figurinha. Tudo adaptado para atender cegos e pessoas com baixa visão. Mas como preencher o álbum se as figurinhas não são adaptadas? Nesse caso, as crianças usam um aplicativo chamado Lookout, que faz a audiodescrição de detalhes e características dos desenhos e indica onde cada imagem deve ser colada. Eu acho que foi uma ótima ideia porque tem gente que não enxerga e agora vai poder completar o álbum. Isso vai unir mais a escola, vai todo mundo poder trocar e não vai ninguém ficar de fora. A iniciativa faz com que esses estudantes possam, em igualdade, participar desse momento mágico, onde todos ficam mais integrados. Falta um pouco para a Copa e eu acho que tem muita pessoa já completando o álbum que não enxerga. Isso é que é garantir a inclusão da pessoa com deficiência dentro dos diferentes espaços da sociedade. Ajuda muito com as pessoas que não enxergam para ter uma amizade melhor. Ajuda muito com as pessoas que não enxerga.